Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo, para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilçã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 652, de Paatmoabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zatu, 845, de Isaacai, 760, de Binuí, 648, de Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigvai, 2.067, de Adin, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Azum, 328, de Bezai, 324, de Arife, 112, de Gibeon, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anatote, 128, de Betiasbavete, 42, de Kiriath, de Arim, Sefira e Berote, 743, de Ramá e Jeba, 621, de Mikmais, 122, de Betel e Ai, 123, do Outro Nebo, do Outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Jericó, 345, de Lode, Adide e Ono, 721, de Senaá, 3930, Os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odeva, 74. Os cantores, os descendentes de Azaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmão, Acubi, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, Keros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Basilite, Meída, Arsa, Barcos, Císera, Tamá, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Telmelá, Tel-Asa, Querube, Adom e Iner, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los e, dessa forma, foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o urim e o tumim. O total de todos os registrados foi 42.360 homens, Além dos seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades.